E eu descobri por meio dessa imagem que a polícia não deixou barato. Que a polícia quer descobrir. Acontecia um baile funk. E num determinado momento, alguém que estava no baile funk, todos estavam bebendo. Havia muitos bandidos, traficantes perigosos, traficantes ousados, que estavam com pistolas, com carregadores, com fuzis. Mostra a imagem que nós conseguimos. Olha só. Um aponta o fuzil pro céu. O outro tá com uma pistola na mão. Bom, quando a imagem desse baile funk agora se revelar, você vai ver por qual razão a polícia foi pra cima desses bandidos. Solta a imagem, por favor. Não, volta, volta. Volta a imagem dos bandidos todos. Pode voltar a imagem dos bandidos todos. Olha. Olha a festa da bandidagem. É um fuzil atrás do outro. A polícia tá inconformada. Como é que tanto fuzil foi parar nas mãos desses bandidos? Como é que tanto fuzil, tanta pistola, tanta arma chega e a polícia não vê dentro de uma comunidade? Me dá a imagem, que a polícia foi atrás. É, a polícia foi atrás e não deixou barato. Essa é uma imagem do nosso helicóptero. Já no local, monitorando, onde a polícia monitora. A polícia chega. Todos os bandidos que estavam no baile funk agora vão pra linha de tiro. E querem matar os policiais. E no meio disso, muita gente inocente. Põe no ar pro Brasil. Numa das comunidades mais perigosas da Zona Norte, Carioca, traficantes enfrentam a polícia militar. O confronto durou mais de quatro horas e paralisou os trens que cortam a região. Policiais da Força de Elite da PM tiveram muito trabalho para chegar às ruas da comunidade. Muito, muito, muito tiro. A guerra entre criminosos e a polícia mostra o poder bélico do tráfico. Neste vídeo, gravado num baile funk, também na Zona Norte, traficantes exibem fuzis e pistolas. Neste flagrante, um criminoso aponta a arma em direção à câmera do helicóptero da Record. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que a quantidade de armas nas mãos dos criminosos já fez o número de assassinatos subir. No ano passado, os homicídios aumentaram 40%. Só a polícia apreendeu 8 mil armas, entre elas, 328 fuzis. A Secretaria de Segurança do Rio criou um grupo para investigar a entrada dos armamentos no Estado. Em lugar nenhum do planeta a gente vai encontrar criminosos urbanos, né? Criminosos nos centros urbanos, tão bem armados e tão ousados. Que é o que dá o combate ao crime no Rio e essas características tão sui generis. É, agora o que a gente quer saber é o seguinte, prenderam algum desses bandidos? Tem traficante preso? Traficante que estava infiltrado nesse baile funk foi preso? Afinal de contas, eles sustentam essa festa toda. Ô, Felipe Figueira ao vivo, boa tarde. Boa tarde, Bate, boa tarde a todos. Olha, a Delegacia de Combate às Drogas está investigando, já identificou alguns dos criminosos que aparecem nesse vídeo aí portando armas e armamento pesado. Mas até o momento ninguém foi preso. Esse vídeo foi gravado no Morro do Turano, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro, uma área que conta com uma unidade de polícia pacificadora desde 2010, Bate. O vídeo foi gravado durante um baile no último domingo, começou às quatro da tarde, foi até a madrugada. E quem esteve se apresentando nesse baile também foi um funkeiro famoso, Nego do Borel. Informação foi confirmada pela assessoria, mas disse que ele não percebeu a presença de pessoas armadas no local, Bate. Tá certo, obrigado, viu, Felipe, pelas informações.